Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Outro vídeo que é curto e objetivo e importante para você que quer criar várias contas conta de Google ou quando você for criar uma conta Google conta do Facebook, conta Instagram ou quer criar várias contas você precisa ter aí números que você consiga receber SMS para fazer a ativação, certo? Eu vou mostrar então um site um site aqui de primeira mão para você que vai te ajudar e muito nisso para que você consiga aí os SMS para você aí conseguir fazer as ativações e com isso criar várias contas de Google conta de Facebook, conta do Instagram contas que você precisa aí para fazer divulgação, divulgar seus produtos aí, tá? Então vamos lá antes de tudo quero convidar você para se inscrever aqui no canal se você gosta de marketing digital, automações, renda extra e ferramentas de inteligência artificial algum desses assuntos faz sentido para você então se inscreve e ative as notificações também não quero deixar de convidar você a se inscrever, a me seguir, claro lá no Instagram que lá eu deixo muitas dicas e informações também para vocês, tá? E se você quer marketing digital gosta muito dessa área quer começar no marketing digital ou já trabalha no marketing digital temos o curso Método Subindo Vendas link que está na descrição do vídeo, tá? para você que quer aí começar com o pé direito já aprender a vender usando inteligência artificial automações e ter produtos prontos, validados para você vender e ter lucro como o seu, tá? Então eu fiquei aqui falando minhas as informações fiquei de passar as informações passei agora vamos para a tela mostrar qual que é o site como que faz para você usar vamos lá muito bem pessoal olha só estou falando deste site aqui, tá? até estava chamando o suporte aqui estou falando deste site aqui porque eu vou claro, eu uso, né? recomendo para vocês aqui o SMS 24 horas vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês e aqui se você não encontrar alguma coisa que você precisa você pode digitar aqui tá? bem simples aqui você vai criar uma conta dentro dele ele já tem uma conta aqui para você comprar créditos para você depois comprar seus números aqui lembrando que esses números são números que duram um determinado tempo aqui uma minutagem depois ele é descartável, tá? então são números descartáveis somente para você ativar alguma conta por exemplo olha só vem aqui tem vários itens aqui e olha aqui vamos fazer simular aqui que você queira criar uma conta de Facebook tem aqui então com 50 centavos você cria um número clica aqui compra um número para você aí ativar tua conta e pronto vai receber um SMS você clica aqui então vou mostrar para você clica em comprar vai abrir aqui ah não tem saldo então primeiro é claro você tem que adicionar saldo aqui então não vou teria que aparecer aqui então não vou conseguir mostrar do jeito que eu gostaria aqui mas enfim vocês vão entender você vai clicar aqui se você claro adquirir eu clicou aqui comprar crédito você clica ali em comprar crédito paga via PIX aqui paga para outras formas aqui que tem aqui também então PIX por exemplo que é o mais prático você só coloca aqui vai aparecer o PIX para você pagar paga comprou vai adicionar o saldo aqui você vem aqui na tua conta por exemplo aqui como é onde eu estava aqui Facebook cadê clica aqui para comprar e aí você vai comprar um número vai surgir um número você vai copiar esse número vai colocar lá quando você cria tua conta do Facebook vai aparecer vai pedir para você criar colocar um número para que eles enviem um SMS de confirmação da tua conta então você vai colocar esse número aqui que você gerou vai vir o SMS aqui dentro mesmo na plataforma e você vai usar esse SMS então a ideia é que você utilize a plataforma com números descartáveis para você conseguir criar contas do Facebook além de todos isso aqui que está aqui então vamos ver aqui a conta do Google quando você for criar uma conta nova no Google você pode pegar aqui o Gov vamos ver tudo o que tem aqui um pouco mais contas para Kuai Instagram você vai criar uma conta Instagram nova precisa fazer a verificação do número do celular então você vem aqui adquire o número coloca o SMS lá ativa e pronto tá então está tudo certo aqui temos aqui várias coisas Netflix Banco, Neon cara é muita coisa que tem aqui tem muita coisa Telegram aqui falando mais TikTok Tinder WhatsApp número do WhatsApp tem muita coisa aqui esse é o tipo do site que você com certeza tem que pegar esse link e salvar dos seus favoritos porque você uma hora ou outra vai precisar fazer a verificação criar uma conta ou seja você pode estar utilizando para criar qualquer outro tipo de contas também e precisa um número de SMS você vai comprar aqui tudo por custos muito barato olha aqui 10 centavos 40, 60, 50 tudo muito acessível então pessoal como eu falei esse é o tipo de site que a gente faz eu estou fazendo esse vídeo para deixar para vocês essa informação porque talvez você acaba nunca nem conhecendo essa plataforma e aí tem muitos números descartáveis é claro mas com custo muito benefício muito barato para que você consiga utilizar para aí você claro você não vai criar uma conta Instagram uma conta tua que você vai usar uma conta pessoal para você para usar para sempre até mesmo porque se lá futuramente for pedir um código de confirmação novamente você não tem mais acesso a esse número esse número ele é descartável que isso fique bem claro para você é um número descartável é só para você por exemplo que trabalha com venda tem uma ferramenta de WhatsApp tem uma ferramenta de envio em massa de Facebook tem ou quer criar 5, 6 contas de Facebook para ficar divulgando tudo que é produto teu lá dentro então você cria contas factice por exemplo e pega os números aí para te fazer as ativações e colocar lá dentro mas não para tu criar uma conta do Facebook para ti como pessoa como pessoa original no teu caso criar uma conta própria para você aí você cria um e-mail verdadeiro tudo certinho bonito um e-mail face tudo alinhadinho com teu número de celular certo para você receber sempre seus SMS aqui é só um número que você consegue cortar comprar são números fictícios fictícios não desculpa fictícios não são descartáveis muitos desses minutos nesses números você fez a aquisição eles vão durar 20 minutos 19 minutos em média eles duram esse tempo aí para você já pegar e lá já ativar a tua conta da tua rede social que você deseja ativar fazer a ativação vai receber um SMS vai pegar ali vai ativar e pronto esse número depois de 20 minutos de novo ele é descartado tá então fica uma dica para você que quer criar várias contas do Google com várias contas do Facebook então consegue com essa com essa plataforma aí de SMS aí que você consegue receber vários SMS tá então fico por aqui quero agradecer que você assistiu o vídeo até agora forte abraço fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma